Agora vamos falar a verdade, tem que tirar o chapéu para essa moçada da engenharia. Todos os engenheiros, todas as pessoas, desde o início, todo o projeto inicial, para chegar aonde está, no estágio que está, a cada dia com muito mais novidade. Lógico que o concreto está feito, está pronto, não tem o que mexer, isso aí vai estar definitivo. Mas toda essa ideia, que coisa linda, que magnitude que é isso, e os grandes frutos que isso tem proporcionado, continua proporcionando, e com a bênção do nosso país celestial, ainda vai dar muita alegria, não só para o Brasil, não só para a América do Sul, mas para o mundo inteiro, como um belo, um tremendo de um exemplo a ser seguido. Isso aqui é a maravilha das turbinas que geram muita da energia que a gente utiliza no Brasil e também no Paraguai, praticamente o Paraguai é na sua totalidade. Wagner, aqui é a maravilha da transformação da energia, quer dizer, tudo isso para fazer energia elétrica, que move as residências, as indústrias, praticamente a totalidade do Paraguai, quase toda produzida no Brasil, gerada aqui. Isso mesmo. Aqui, esses são os tubulões brancos, nós chamamos de condutos forçados, a finalidade deles é levar a água do reservatório até as turbinas, fazendo a giragem e produzindo energia. Como eu havia dito, cada tubo mede, são 142 metros de comprimento e 10 metros e meio de diâmetro interno. Cada tubo passa 700 metros cúbicos de água por segundo. Como eu havia dito, dois tubos desses equivalem à vazão das cataratas, à vazão média das cataratas. Amigo, você que já viu nós passando ali, o que desce de água nas cataratas, dá só uma olhada, dois tubos desses passam o volume que tem as cataratas do Iguaçu. É algo assim, espetacular. Sim, realmente, algo espetacular. Então, esses condutos, como eu disse, eles levam a água até as turbinas, eles que fazem a transposição da água para a produção da energia, propriamente dita, né? Deixa eu tomar uma curiosidade. A gente estava comentando aqui, porque, gente, vocês não têm noção. Ora, você veja, em relação a gente, você tem a dimensão de que altura disso, a quantidade. Tem uma estatística de quantas toneladas, de quantos mil sacos de cimento foi utilizado aqui? Em torno de 12 milhões de metros cúbicos de concreto. A média? 12 milhões de metros cúbicos de concreto. De concreto. De concreto. Gente, é coisa impressionante. Bom, tem uma outra curiosidade. A extensão da barragem, você estava nos contando, que é equivalente a Mônaco e Interlagos, é isso? Isso, isso, isso. Eu fiz uma pesquisa e, só em termos comparativos, né, o autódromo de Interlagos, somado com o autódromo de Mônaco, onde ocorrem as corridas de Fórmula 1, não chega à extensão da barragem, que é de sete, aproximadamente, oito quilômetros. Bom, rapaz, você fica interessante. Gente, você está ouvindo um barulho, tá? Um barulho bastante forte aqui. Isso, na realidade, é um barulho que você ouve da ventilação de todo o processo da produção da casa de força. É da casa de força. É todo o sistema de ventilação com as máquinas, algumas máquinas trabalhando, principalmente sistemas auxiliares que tem dentro da casa de força da usina. Bacana. E daqui nós vamos para onde, vai? Agora nós vamos na sala de despacho de carga, ver como é que passa, como é o funcionamento da usina. Eu chamo de cérebro da usina, que é dali que você tem todas as informações sobre o comportamento das máquinas e o sistema de transmissão. Gente, é maravilhoso. Eu quero convidar você para você vir conhecer. Vem fazer esse passeio aqui em Foz do Iguaçu, em toda a Tríplice Fronteira, porque é simplesmente maravilhoso. É coisa indescritível. Você precisa vir conferir isso. Você do estado do Paraná, principalmente, que não conhece, você tem não só a obrigação, mas a grande satisfação de colocar em seu roteiro de viagem essa oportunidade de conhecer o que é a Binacional, de conhecer o que é as cataratas, a Tríplice Fronteira e todos os bons projetos que aqui se desenvolvem. Obrigado. 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 Bem amigos do Rancho da Prosa, o que o Wagner estava nos contando é que nós estamos praticamente no cérebro, no comando central da Binacional, que é o despacho de cargas. É, a sala de despacho de cargas. A função dessa sala é a que faz a interligação entre Itaipu e o sistema elétrico brasileiro. Eu, particularmente, chamo de cérebro da usina, porque tudo sai daqui. Aqui você tem todas as informações de geração, transmissão, água, do que está entrando de água no lago, do que está saindo de água, o comportamento das comportas de serviço do vertedor, o comportamento das máquinas e o comportamento, principalmente, da transmissão, da geração de energia que está saindo de Itaipu para todo o Brasil e o Paraguai. E você estava nos contando que também qualquer processo de manutenção que tenha que ser feito, que tenha que ser corrigido, primeiramente é liberado através desse comando aqui. Sim, sim. Como eu falei, qualquer coisa que acontece na usina tem que passar por aqui. Porque é daqui que você tem todas as informações necessárias. Por exemplo, esse painel mímico que temos aqui atrás, nesse painel você tem todas as informações. As informações relevantes para um momento adequado a cada necessidade. Por exemplo, ali à esquerda, ao fundo, à direita, desculpe, ao fundo, você tem o comportamento na parte de hidrologia. Lá em cima, Rio Paraná, Taguaíra, 10.421 metros cúbicos por segundo. Isso é a quantidade de água que está entrando no lago nesse momento. Nesse momento. Montante, 219.99 metros. É o nível do lago que está sendo mantido. É aquilo que eu falei. Se aumentar esse nível, chegar a 222 e 23, o vertedouro começa acionado e começa a dar vazão ao excesso de água no lago. No momento, ele está vertedouro, 0 metros cúbicos por segundo. Ou seja, ele está fechado. E ao lado tem 60 Hz, são as máquinas brasileiras, são as turbinas brasileiras, e 50 Hz, turbinas paraguaias. Isso é a quantidade de água que está passando pelas turbinas. No caso brasileiro, 5.768 metros cúbicos por segundo. No lado paraguaio, as turbinas paraguaias, 5.892 metros cúbicos por segundo. Por aí você já imagina. Vazão média das cataratas. Vamos fazer o comparativo de novo. 1.400 metros cúbicos por segundo. Vazão média, não a vazão atual. Estou dando vazão média. 1.400. Só no lado brasileiro, 5.700. Dá quase 300% de água que está passando, nesse momento, pelas turbinas de Itaipu, com relação às cataratas.